Eeeeeeeeeeey! Calzou, 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 calzou! Ela calzou a sandália! Ela calzou a sandália! Foi um momento histórico na televisão da Senhora! Olha que maravilha! Ela acabou de calçar! Depois de deixar a gente esperando mais de 13 horas, a Daniela Cigarelli calça a tão sonhada sandália da Unidade! Daniela Cigarelli calçou a sandália da Unidade Silvio Santos! É o momento histórico! Ela é humilde! Mais de uma hora na manhã estamos aqui! Ela calzou! Conseguimos, parceiro! Conseguimos mesmo!